Se liga só nessa história, espia só pra vocês verem. Eu já vi pescador menteiroso aqui no Pantanal mesmo, nós a arma pescaria e vai pescar e sai cada história que coisa mais cabeluda, absurda, absurda, né? Então eu já vi pescador menteiroso, mas igual esse não tem não. Essa sucuri aí enrolada na perna dele, ele disse que tentou arrastar ele aí por escorguinho, mas eu não sei não. Já aconteceu com um conhecido nosso que trabalha pegando isca no Rio Paraguai, aqui no Pantanal. Essa sucuri pequena, a sucuri filhote, mordeu a calça dele, a barra da calça dele. E aí quando ele tentou andar, ele viu que tava puxando ele pra trás e quando ele viu era uma sucuri. Aí ele teve que, ele tava com a faca, teve que cortar a perna da calça dele pra sucuri soltar. Então nesse caso aí, eu não sei não, a sucuri tava viva, mas eu não acredito que ela tentou rastar ele pra água não, porque é um filhote, vocês viram aí que é um filhote de sucuri. Então o pescador tem costume de aumentar algumas coisas, a gente sabe, a gente...